Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como presidente da comissão de servidores públicos dessa casa, através de uma proposta vinda pelo senhor, nós conseguimos convencer os servidores públicos da necessidade de hoje derrubarmos o veto do PCCS. Em nome da confiança ao parlamento, em nome da confiança ao senhor presidente que tem tido aqui na sua gestão um mandato de muito diálogo, de interlocução com o governo em temas muito espiosos. Então, senhor presidente, eu quero agradecer ao senhor, quero inclusive também agradecer os outros movimentos de servidores que entenderam a necessidade e a importância da derrubada do veto do PCCS hoje, ainda que nós iremos manter o veto da reposição para a semana que vem votarmos esse projeto de lei. Então, eu quero aqui saudar os servidores públicos, agradecer a confiança nos deputados e no presidente da casa e dizer que com este acordo implementado hoje, nós inauguramos, de fato, uma agenda em relação à questão dos salários com o governo. Parabéns, senhor presidente, parabéns a todos os líderes que entabularam esse acordo. É em nome da confiança em vossa excelência que esses servidores hoje fecharam esse acordo. Parabéns.